Você ama, cuida, protege, mas em um piscar de olhos seu filho desaparece. Mas nem tudo está perdido. A pulseira Cobra d'água Achei Seu Filho é um sistema seguro de identificação onde os pais ou responsáveis podem vincular suas informações de contato. Se por acaso a criança se perder em um lugar movimentado, não há motivo para pânico. Quem encontrar o seu filho e fizer a leitura do QR Code na pulseira será direcionado para o site com as suas informações e contatos. Aí é só marcar o reencontro. Pulseira Cobra d'água A sua solução ideal para manter os pequenos seguros e tranquilos enquanto exploram o mundo ao seu redor.